Pronto aí, pessoal! Então, como a gente sempre faz uma vez com eles, nós temos as nossas narrações juntos e lendas para que vocês possam conhecer os origens significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E hoje, onde estarmos no mês de abril, no mês de abril que comemora-se dos povos indígenas, nós vamos falar da mitologia indígena. Que dica é o dia dos povos indígenas? Quem sabe, né? É 19 de abril que comemora-se dos povos indígenas. Por conta disso, vamos conhecer a mitologia indígena mais especificamente no mito de Yanderu Marangatu. Como que é o Yanderu Marangatu? É o mito do Yanderu Marangatu. Ele é referenciado pelos povos Guarani. Guarani é uma etnia. Que existia não só aqui no nosso país, no Brasil, mas também no Paraguai, na Argentina. No Brasil, no Brasil, no Brasil. No Brasil, no Brasil. Segundo o mito, o Yanderu Marangatu é considerado o deus do sol. É parecido com o Helios da mitologia grega. O Apolo da mitologia grega. Na mitologia grega tem o Helios que é o deus do sol e tem o Apolo que puxa o sol até a hora do sol no céu. Yanderu Marangatu é uma espécie desse deus do sol. Ele é responsável por trazer a luz, a luz do sol, o calor da terra, que é fundamental para que as plantas façam a... Por que isso é importante para as plantas? Fazer o que? A fotossíntese. A fotossíntese, né? Ele traz a luz do calor da terra, fazendo a fotossíntese das plantas. Sem a fotossíntese, a planta não. Gera a sua própria energia e morre. E aí, sem plantas, sem... Mas não tem comida, alimento, pode ser animais. Sem animais, não tem ser humano, né? Então, a luz do sol é fundamental. Então, ele é referenciado também como uma fonte de vida, uma fonte de energia, vitória, força e energia para as plantas, para os animais, para não ser os monstros da terra. Aí, no seu papel, na contenção da vida, ele também é associado aí a saúde. É um deus também que traz a saúde. É uma espécie de asclepa aí, também, da mitologia grega. É um deus também que traz a saúde ali. Um uru também, na mitologia dos povos. Oxás, um dos povos Yorubá, da África. Ele também traz prosperidade, riqueza. Não riqueza financeira, né? No sentido aqui de riqueza capitalista. Os povos indígenas, até porque os povos indígenas não são capitalistas. Mas a prosperidade no sentido de trazer cultura, muita comida e condições de vida dignas e com abundância dos povos indígenas. Quer dizer consumo, consumindo como é hoje, né? Esse poder de cura. Mas uma prosperidade no sentido de trazer abundância de tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência e a subsistência dos povos indígenas. Ele também desempenhou um papel importante nas tradições espirituais das serimanas de cura dos povos Yorubá. Lembrando que tem os pajés. Os pajés geralmente são os holandeiros, os mestres, os holandeiros, os xamãs das tribos indígenas. E nos seus rituais religiosos eles invocavam nas setilhas do Guarani, nas culturas do Guarani. O deus, o Ianderu Marangatu, né? Em resumo, o mito de Ianderu Marangatu é uma parte essencial da cosmologia, do estudo de glóbulos, do universo. E do nascimento do universo, através da ação dos deuses, da mitologia dos povos indígenas, da etnia dos Guarani. Importante também para a escrituridade, com relação com o sagrado dos povos Guarani. Representado não apenas como uma divindade somar, né? O Ianderu Marangatu é só um deus do sol, mas é também um símbolo da vida. Porque ele nos dá energia vital com a luz somar com o valor do sol. É importante também para a nossa saúde. É um deus que resgata o que nos fornece, a saúde e a tranquilidade, a abundância, né? Principalmente de alimentos e de coisas necessárias para a nossa sobrevivência e subsistência. Então esse é o mito de Ianderu Marangatu. Compreenderam aí? Alguma dúvida sobre Ianderu Marangatu? Ele muitas vezes é representado como um senhor já de idade, né? Ianderu Marangatu. Uma espécie... Uma espécie de porto velho. Porto velho é mais vambanda, né? Mais... Uma espécie de caipora. Um... Jair do Rio. Nas mitologias dos povos indígenas daqui, né? Então é isso aí tudo, viu? Tchau! 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 Tchau!